Minha jornada vai sair pro mar Vou trabalhar meu bem querido Quando eu quiser Vou passar do mar E um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Eu quero ter o meu amor Ao amanhecer E ao entrar no mar Pode girar o céu Quer manjar ou deixar meu bem Vou passar do mar E ao entrar no mar Onde está o mar E ao entrar no mar Vamos com o João Coiote aqui na palma da mão, Joãozinho, vai! Eu quero estar contigo, meu barcozinho, foi o brilho do teu lado Se mexer no brilho, abre a porta do teu corpo Eu quero estar contigo, no barraco da sua onda No meio do teu lado Agora o balde inteiro aí! Mamá, mamá, fui! Eu quero ter o amor ao amanhecer Me acordar e já me morrer Se não entrar no bar, vou pedir ao céu Que manjar no beijar Viva no céu daquele mundo Diz meu barraquinho Quando fico em frente ao povo Bebendo aquele vinho Vem com a pula lá no mundo Eu vou dormir cedinho Para acordar no rosa no antigo E surfar sozinho Agora eu penso pra você! Vamos! Eu quero ter o amor ao amanhecer Me acordar e já me morrer Se não entrar no mar Se não entrar no mar, vou pedir ao céu Que manjar no beijar Vamos fazer agora uma corrente Pra chamar a paz, o amor, a saúde...